A Nigéria transformou-se num calvário para milhões de pessoas, para milhões de cristãos. Os ataques do grupo terrorista Boko Haram, os ataques dos pastores-nómadas Fulani que querem roubar pastagens e animais aos agricultores cristãos e estão cada vez mais violentos, mais radicalizados. Os ataques dos grupos armados que raptam pessoas e fazem disso um lucrativo negócio, tudo isto representa uma formidável ameaça à vida dos cristãos. Em algumas dioceses, a violência é tão profunda que é difícil, muito difícil, poder falar sequer em perdão e reconciliação. Mas, se não se fizer isso, como vai ser o futuro? Nenhum país pode construir-se com base no ódio ou na vingança. A diocese de Maiduguri criou um centro para o diálogo, a paz e a reconciliação. Vale a pena ver esta história? Nós temos insurgencia brought about by terrorists e muitas pessoas perderam suas vidas. Às vezes, os que vão para destruir propriedades e kill são os jovens porque são sempre os soldados que são usados. o diálogo é um lugar de salão para os cristãos e os muslims para sempre vir e encontrar soluções para problemas. Quando as pessoas lutam em comunidades, nós nos trazemos aqui. Nós trazemos agricultores e earthmen aqui. Nós trazemos diferentes religiosos aqui. Nós trazemos diferentes comunidades aqui para serem diferenças. diferentes comunidades. Nós ensinamos certos princípios. E por isso, nós transformamos eles para se tornar um agentes de paz. Você sabe, quando a mente é educada, ela não pode ser facilmente radicalizada. E nós temos centenas de elas em várias comunidades. e nós temos que não nos lutem com os outros. E aí, de novo, outras coisas começam a se mudar. E nós vemos que a iniciativa é mais forte. Nós sinceramente agradecemos a Deus para a igreja e a gente 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 que essa ajuda continua. Então, o mais recursos que eles têm, eu acredito, o mais vidas que eles vão todos. Obrigado. Todos têm um passado marcado pelas lágrimas, mas todos estão ali, como vimos, na mesma casa, desabafando as mesmas histórias de violência, de terror e de ódio. Todos estão ali à procura do outro. Todos estão ali a escutar o outro. Ouvir o outro é o primeiro passo para a reconciliação. A reconciliação é o primeiro passo para o caminho da paz. A paz é o único caminho possível. Tudo isto está a ser construído pacientemente em Maiduguri, uma das dioceses mais flageladas pela violência na Nigéria. Nesta casa procura-se cicatrizar feridas, procura-se secar lágrimas, procura-se o caminho da humanidade. Esta casa, que só existe graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS, é um sinal de esperança para o futuro da Nigéria. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Legenda Adriana Zanotto